O Vini aqui, ó, construiu um super avião de papelão, supersônico, ultrassônico e agora ele vai fazer o lançamento aí desse avião para vocês verem como que é a tecnologia da aerodinâmica do avião de papelão Vai lá Vini, e aí? Como que você vai fazer? Ué, o que aconteceu, filho? Ah, então vá, no próximo vídeo nós vamos fazer aí o conserto dele Valeu, tchau